O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, visitou as obras do residencial Saturnino de Brito, localizado na comunidade de mesmo nome. No entorno daqui já existe escola, creche e a parte de saúde. Aqui dentro terá quadra, passeios, quadra para criança e quadra para adulto. Aqui tem toda uma infraestrutura de moradia atendendo as pessoas que aqui vão morar. Do ponto de vista da infraestrutura da área, que permitiu a gente retirar as famílias de áreas onde corria um risco muito grande de desabamento de barreira. Então toda essa infraestrutura está sendo feita na nossa gestão, assim como 400 novos apartamentos que estão sendo construídos aqui. Então nós estamos fazendo um investimento aqui próximo de 60 milhões de reais, numa área importantíssima, demonstrando o nosso compromisso com a habitação, com a qualidade de vida e trabalhar porque mais precisa. Então nós estamos fazendo um investimento importante. No ano passado, nos últimos quatro anos, nós tiramos mais de 3 mil famílias da área de risco na cidade de uma pessoa. E agora mais uma intervenção nesse sentido, para que a gente possa efetivamente garantir qualidade de vida da nossa população, fazendo os investimentos necessários e fazendo aquilo que nunca foi feito na cidade de uma pessoa. Enfrentar problemas históricos, como era o caso aqui da Saturnino de Brito, que todo inverno, todo o período invernoso, era um problema sério na vida das pessoas, com deslizamento de barreira, com mortes tendo acontecido ao longo dos anos aqui nessa comunidade, e que hoje a gente vê uma obra bastante avançada. Então a ideia é que a gente possa trabalhar junto, tanto a parte da infraestrutura como a habitação, para que a gente possa garantir o sonho da casa própria a milhares de pessoas.